Seu Sérgio, para aí, seu Sérgio, aquele era seu Antônio mesmo? Era o seu Antônio, o rato velho, ele tá lá no fuso que eu dei ele, homem. Era não, seu Sérgio, que nós passei e ele não disse nada, seu Sérgio. É ele, rapaz, você tá com uma vista ruim assim, não conheceu o seu Antônio? É porque, seu Sérgio, eu acho que ele não tá normal não, que ele não disse nada com nós, seu Sérgio. Foi mesmo, seu Zenido, ele não chamou nem nós de corno hoje. Chamou não, hoje ele não chamou nós de corno não. Vamos fazer as perguntas bestas a seu Antônio agora? Vamos. Oi, ele tem que brigar com nós, porque senão ele não tá normal. Se ele não brigar com nós, ele não tá normal não, seu Sérgio. Foi, foi. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, vossa excelência. Bom dia, seu Antônio. Tá tudo bom? Tudo bom. Beleza. Seu Antônio, esse Fusca é seu mesmo, seu Antônio? É meu, esse Fusca é meu, eu comprei, faz tempo que eu comprei. Seu Antônio, mas ele é branquinho assim também, seu Antônio? Você já comprou ele branco? Foi. Onde eu comprei, ele já era bem branquinho. Branco é o mesmo alvo, seu Zenido? É o mesminho, seu Antônio. É branco e alvo. Seu Antônio, ele tem quatro pneus, seu Antônio? Tem, ó, seu Sérgio, tem um aqui e tem outro ali e tem dois do outro lado pra andar. Porque se só tivesse dois, aí um dia virava. E é, né, seu Antônio? Seu Antônio? Mas quanto, seu Antônio? O senhor vai andar nele, o senhor entra pra dentro dele ou vai correndo atrás do Fusquinha? Não, eu entro pra dentro, mãe. É no instante que a gente entra. Eu abro a porta, entro pra dentro, aí quando eu ando, que eu paro, aí eu pego, saio e fecho a porta do mesmo jeito. É assim, desse jeito. Se eu tenho aquilo dentro, é um guidão, aonde? Olha, não, aqui é a direção. Aqui é a direção pra pro mar, porque quando ele vai nas cruvas, a gente faz assim pela pro mar, né? Ah, é, seu Antônio. Seu Antônio, mas ele, seu Antônio, anda a água ou é a gasolina, seu Antônio? O Fusquinha do senhor? Não, o meu Fusquinha do senhor anda a gasolina. Eu boto a gasolina, ele anda, ele anda ligeiro e é corredor. Seu Antônio, esses dois negocinhos que tem aqui na frente, seu Antônio, o que é? Que tem as pestanas. Isso aqui, sim, está até desmantelado, não é as luzes de clarear a estrada? Ah, sim, não é as luzes, quando a gente vai andando e acender clareia tudo, briga. Mas quando seu Antônio está andando de noite nele, você apaga as luzes pra andar no escuro ou no claro? Não, é não, seu senador, quando a gente vai andando de noite, a gente está acendo logo a rua. Seu Antônio, mas ele tem motor, seu Antônio? Tem motor, tem motor e ele é motor bom. Não é ruim não o motor dele, é um motor bom. Seu Zene, vamos embora, né? Vamos embora, né? Agora não, não está cedo. Boa, não é malícia, Antônio. Não é malícia, Antônio. Pra que essa pressa toda? Depois nós passamos de novo. Abença, seu vigário. Deus abençoe, meu filho. Abença, seu vigário. Deus abençoe. Nós, eu, mas seu cego, viemos trazer um presente cada um pro vigário. Foi mesmo, não filho? E depois do presente, eu tenho uma queixa pra dar pro vigário, viu? Olha, seu padre, o meu é um par de óculos. Ixi, Maria, e é muito bonito. Gostou, seu padre? Demais. Fiquei até mais elegante. E o meu é um revolvinho. Menino, agora aqui é um presente. O melhor presente do dia da minha vida foi esse revolvinho. Gostou, seu padre? Demais. Eu gostei muito do presente que o senhor me deu, mas esse aqui é diferente. Agora eu fiquei com dois. Ah, gostou? Eu estou satisfeito, viu, seu padre? Não, aqui é um presente bom. Mas, vem dizer sobre uma queixa, seu padre. Você pode dizer o que foi a queixa? Pra você dar jeito, o seu Antônio. Ah, seu Antônio? Sim. E o que foi que eu... Então, mas se o Sérgio passei, mas agora por lá, ele tá lá no Fusca, de Esculambor, chamo eu de Corno, Cabacevegonha, um criqueado, feura. Diz que todo dia eu levava um chifre da minha mulher. Não foi, seu Sérgio? Todo tipo de nome, padre, ele chama com nós. Com eu e o povo do seu Zenil. A gente, padre, já tá aí, aqui, que não pode, mas nem andar aqui na serraria com ele chamando nós de Corno. E de todo tipo, de todo tipo de nome feio, padre. Eu quero que você tome as providências, né, seu Zenil? Tem nome, padre, que eu não vou nem dizer a você. Não, não diga, não diga não, não diga não, mas pode deixar. Na hora que ele passar aqui, eu vou ter uma conversinha com ele. E eu garanto a vocês, que nunca mais, ele vai dizer nem que vocês, é feio. Viu que, padre, nós já demos parte, o delegado, o delegado não tomou as providências, não, padre. Eu queria que você tomasse as providências, viu? Pode deixar que eu resolva. É porque o padre manda mais do que o delegado, por isso que nós estamos dizendo, né, seu Zenil? Vamos embora, o padre é uma autoridade. Ah, pois, padre, você dejeita, porque eu to com minha cara calçada de vergonha. Pode deixar. Assim que ele passar aqui, eu vou ter uma conversinha com ele. Assim, o povo vai até pensar, porque o mais seu Sérgio leva o chifre mesmo, seu padre. Pode deixar que eu vou resolver. Aqui é alegria, menino. Eita, meu sertão querido que Jesus abençoou. A mata já botou rama, o pasto se levantou e muito obrigado, Jesus, pela chuva que mandou. Eita, o açude tá cheio, o mato tá enramado, já tem muito pasto e eu agora vou atrás de gado pra eu comprar. Ei, vem aqui. O que é, seu padre? Pode dizer, se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar o que é. Mas, seu Antônio, o senhor não tem vergonha, seu Antônio? Nessa idade... Eu tenho vergonha? O que foi? O senhor dizendo as coisas com aqueles dois pobres que não podem nem passar na estrada. Eu disse coisa com quem, padre? Com seu Sérgio e seu Zenildo. Eles passaram aqui quase chorando que o senhor tava dizendo as coisas com eles. Até de corno o senhor chamou eles dois. Eu nunca disse nada com eles, não, seu padre. Eu disse nada com ninguém. Aí você, pra perguntar as coisas a eu, seu padre, precisa puxar esses dois? Revolve? Não, aqui é pra minha segurança. E um foi até um presente que ele me deu. Sim, e tem mais. Sim. Se o senhor continuar desse jeito, eu vou tirar o senhor daqui da vila. Porque eu sou uma autoridade e eu mando aqui na vila, viu? Mas eu não disse nada. Mas, agora em Dante, eu vou dizer aonde eu chegar. Vou dizer aonde eu chegar. Que os cabas estavam lá e os cabas saíram muito satisfeitos. Eu não vou nem dizer mais. E eu vou-me embora, seu padre. O que é mais que tem pra dizer? Pronto, era só isso mesmo. Era só isso aí que eu tinha com o senhor. Mas não diga mais nada com eles dois, não. Porque senão fica ruim. Eu não digo, padre. Aí eles dizem que eu digo. Eu agora vou dizer. Mais do que o que eles disseram aqui. Pra eles criarem vergonha. Ora, se eu me importo que mulher deles bote chifre, se elas botarem chifre, elas têm toda a razão. Pra eles deixarem de ser bestas e levantarem falta. Deu. Mas, meu Deus do céu, não tem jeito, não. Enquanto mais conselho a pessoa dar seu ontem, mais pior ele fica. Dei conselho a ele nesse instante, já tá na mesma cachorrada. É só... É só... É só... E aí Obrigado.